Sejam muito bem-vindos a mais essa leitura para o clã de Ares, você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus no signo de Ares, seja muito bem-vindo, essa leitura pode ressoar com você diretamente ou no formato espelho, refletindo as energias da pessoa especial do seu coração. Meus amores, hoje eu vou abrir a leitura com três decks diferentes, tá? Eu vou ver o que cada um deles tem a dizer para vocês. Eu vou começar com o deck cigano, abrindo agora nosso portal de luz e consciência, Ares. Nesse momento eu conecto a minha consciência com a consciência coletiva do clã de Ares, que eu possa auxiliá-los nessa jornada, que a minha luz se conecte com a luz de Ares e que eu possa auxiliá-los nessa jornada. Meus amores, eu quero começar esse vídeo agradecendo profundamente a frequência de vocês nas minhas redes sociais. Eu sinto muito o amor de vocês através da rede social, eu estou muito feliz com essa interação. Através das redes sociais sou eu mesma que respondo a vocês e eu tenho imenso prazer e satisfação de conversar com cada um de vocês. A minha satisfação é tão grande que eu deixei também, além da rede aqui do canal, amores, que tá lindíssima esperando vocês com postagens extremamente especiais mesmo, tá? Não é só mais um perfil na rede, não. Vocês podem ir lá e seguir que com certeza vai acrescentar muito nessa jornada do desenvolvimento espiritual de vocês. Então eu espero vocês lá na minha rede social aqui do canal e eu abri também a minha rede pessoal, meu carinho por vocês, gigante. E eu senti de abrir a minha rede pessoal, tá lá livre aberto, vocês podem seguir, não tem frescura de pedir permissão, tá? E chegar e seguir, amores. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as redes sociais pra vocês, eu espero vocês lá, tá, amores? Sou a mesma que tô respondendo por lá. Vamos abrir agora, então, oficialmente, né, o nosso portal de luz e consciência em nome dos nossos mentores, mestres, sanadores e seres de luz. Em nome do Pai e da Mãe da Fonte Divina. Dimos que ia permissão e conexão pra essa leitura. Momento de Ares com gratidão e luz. Ó, todas as cartas caíram viradas pra baixo, mas a carta da chave do desbloqueio. A gaiola sendo aberta, o coração que está lá dentro, tá? Uma rosa vermelha simbolizando o coração e sentimento. Então, a gente tem uma porta aqui na parte emocional sendo aberta. A gente vai entender o que bem significa isso. A montanha. A montanha. O relógio. A lupa. E o oito de espadas. Meus amores, aqui nessa parte, os mentores estão falando claramente do desbloqueio, do contato. Alguém acessando vocês, tá? Alguém entrando em contato com vocês. Alguém que sem um motivo pausível pra você, um motivo óbvio ou lógico. Algo que foge da sua lógica, porque nós temos aqui o oito de espadas. Espadas é racionalidade e o oito, ele é um número cíclico, né? Então, é algo que aqui foge da sua compreensão. Algo que fugiu da sua compreensão. Uma pessoa que, amores, que basicamente ela deu uma fuga, né? Essa pessoa, ela fugiu sem dar explicação. Ela foi embora. Ou ela encerrou o contato. Essa pessoa, ela seguiu a vida dela sem dar um motivo pra você palpável o porquê isso aconteceu. Os mentores estão falando, em especial nessa parte da leitura, com parte do plan de Ares, que tem aí uma distância entre vocês, tá? A montanha simbolizando a dificuldade e a dificuldade levando ao tempo, mostrando que o tempo entre vocês é uma montanha, é uma dificuldade, é um obstáculo muito grande, porque vocês tomaram uma distância de tempo muito grande. Você, principalmente, Ares, ficou muito tempo sem respostas, tá? O relógio aqui fala sobre isso. A lupa fala sobre a busca, sobre a procura por essa pessoa. Pode ser você procurando essa pessoa ou essa pessoa procurando você. Essa energia pode estar em formato espelho, tá? A lupa aqui, claramente, mostrando que existe uma busca aqui. Eu sinto que, no momento de hoje, a busca é de ambos e que, no momento anterior, outrora, no passado, essa busca era mais por você, da sua parte, Ares. E que, agora, essa busca não só é somente sua, como também dessa pessoa. E eu tenho aqui, Ares, como se você estivesse pressentindo o retorno dessa pessoa ou a chegada dessa pessoa, porque muitos de vocês aqui não chegaram a materializar uma relação, não chegaram a estabelecer um relacionamento, um noivado, uma união estável, um casamento, mas houve algo aqui, um contato, ainda que espiritual, muito intenso. Para alguns de vocês não houve realmente um contato carnal, para outros houve um contato carnal, mas o que não houve aqui foi a materialização da união. E aí, aqui, me parece que, para vocês, onde era o melhor momento, o auge, né? A montanha fala sobre o topo, aonde, para vocês, era o topo do relacionamento, foi aonde acabou a pessoa, simplesmente chegou no topo do relacionamento, na melhor parte, naquela parte aonde você pediria a pessoa em casamento, ou a pessoa pediria você em casamento, tanto faz, energia que vai, energia que vem. Mas, aqui, quando vocês foram materializar isso, isso, essa energia se dissipou, essa pessoa simplesmente sumiu, desapareceu, não deu notícias e é isso. Hoje eu vejo uma distância entre vocês, tá? Eu vou continuar aqui. Os mentores falam também, amores, com quem de Ares está dentro de um relacionamento. E aí, aqui, existe também essa procura pelo elo perdido, para quem está dentro de um relacionamento de Ares. Existe uma distância aqui entre vocês, tá? Uma distância aqui de tempo, uma distância, uma montanha entre vocês, correlacionada ao tempo, então, vocês buscando aqui o resgate da relação. Alguns de vocês, Ares, incluso, de peito aberto, tá? Estão desbloqueados aqui, o campo das emoções de vocês estão desbloqueados. Aqueles que buscam uma nova relação, aqueles de Ares que buscam aquilo que é novo, que não aguardam retornos de ninguém, que a primeira parte da leitura ainda não ressoou, você está esperando chegar até aqui, ó. Eu tenho seus caminhos emocionais desbloqueados, é uma questão de pouco tempo já, tá? Para alguns de vocês, a pessoa está na espreita, ela está ali naquela energia do espia, sabe? A lupa está mostrando aqui, essa pessoa está de olho em você. Se ela tem como te stalkear, a pessoa que vai entrar em contato com você no futuro, ela, na verdade, no momento atual, para muitos de vocês, ela já está de olho, tá? A lupa mostrando aqui, alguém de olho em vocês. Ou stalkeando com rede social, ou perguntando de vocês para amigos, para conhecidos, vizinhos, tá? Aqui a pessoa querendo saber algo sobre você, até mesmo pode ser o caso aqui de você estar sendo testado ou investigado por essa pessoa, mas é algo muito discreto e sutil, sabe? Então pode ser que essa pessoa também use muito... Oito de Espadas fala um pouco sobre racionalidade nesse sentido, essa pessoa use muito da inteligência dela para manipular perguntas e através das respostas, saber o teu jogo, Aris. Quem está nessa energia, pega aquilo que te ressoa. Amores, é uma leitura coletiva, intuitiva, eu peço que vocês tenham discernimento para lá interpretarem os trechos dessa leitura, também do Adelie para vocês, aquilo que é de vocês. Gente, definitivamente tem alguém que sente grande emoção por vocês, tá? E que está de olho, tá? Ó, o deck dos 40 servidores está de olho em vocês aqui, está aqui de olho. Independente da situação aqui, a pessoa está de olho em vocês. Se vocês estão dentro de um relacionamento, pessoa amada do seu coração que está num relacionamento com você, está de olho em você. Se também você está num relacionamento onde a pessoa não é amada, essa pessoa já está de olho, essa pessoa já está... Aqui é o terceiro olho, é a intuição, tá, amores? Ela vem para confirmar o arquétipo aqui da lupa. Onde a gente tinha falado aqui, olha, a pessoa está de olho em vocês. Para quem estava aguardando essa pessoa que fugiu sem dar uma explicação para vocês, essa pessoa está de olho, tá? Está de volta. Está de olho físico e está de olho espiritual também aqui, tá? Eu tenho uma conexão espiritual entre vocês. Talvez por isso que vocês estão sentindo com tanta intensidade as energias dessa pessoa próxima. Não é à toa, tá? A lua é uma fase, é o momento que vocês estão passando. A lua também fala sobre emoções. É engraçado que existe uma intensidade na busca dessa pessoa por vocês. Eu vou olhar no fundo do deck. O desesperado. Eu vou aceitar a gratidão e luz. Ó, o explorador foi a última carta que ficou aqui no deck dos 40 servidores. O explorador também confirma essa energia, tá? Essa pessoa está de olhão aqui. O desesperado, aqui eu tenho o seguinte. Para quem aguarda o retorno de alguém, essa pessoa está te observando, está a uma distância grande de você de tempo. A lua fala sobre as emoções dessa pessoa, confirmando o amor dessa pessoa por você, né? Agora, o desesperado mostra uma situação aonde ou essa pessoa se arrepende de ter saído da sua vida da forma que saiu. Ou essa pessoa se arrepende de ter te rejeitado, de ter te deixado do lado de fora. O desesperado aqui mostra uma energia de angústia. Uma pessoa que realmente precisa da sua redenção, precisa do seu perdão para poder seguir. E aí aqui eu tenho energia que vai, energia que vem, porque sinto também que Ares precisa da materialização desse pedido de desculpa. dessas pazes, sabe? Vamos fazer as pazes? Os dedinhos. Bora, Ares. A última energia para Ares, mentores, com gratidão e luz. Opa, vou voltar para o deck, a carta que caiu, mas eu vou ver qual que foi, ó. O enforcado. Eu vou voltar para o deck, tá? Se ele voltar, está confirmado. Mentores, mais uma energia para Ares, com gratidão e luz. Leitura de vocês está bem emocional, tá? Não veio nenhum arquétipo de ouros aqui para poder... Vamos perguntar o que os mentores querem falar para Ares, com gratidão e luz. Eu tenho rainha de copas, valete de copas, cavaleiro de copas e seis de espadas, tá? Amores, rainha de copas aqui está na energia do signo de Ares, independente do gênero, tá? A rainha de copas fala aqui sobre o seu empoderamento pessoal, a sua autoestima. A rainha de copas, ela é uma rainha que ela se trata muito bem, que ela se ama muito, que ela se cuida muito. Ela não permite que... as emoções dela sejam afetadas pelos outros e tudo mais. Em contrapartida, ela tem um lado um pouco dramático, sensível e até sensitivo também, em bastante intenso, tá? Mas aqui mostram o que... me mostra que as energias desse arquétipo são as energias dominantes de Ares agora. Rainha de copas, ela é extremamente linda, ela é extremamente sensual, ela ama de verdade, ela é intensa, ela é a rainha das emoções, ela é a deusa prodite, amores, ela é a própria rainha das águas também. Então, a gente tem a sereia aqui, né? Aquela energia que Ares aqui, independente do gênero, vocês estão vistosos, vocês estão bem cuidados, vocês estão bem tratados, vocês têm sentido essa necessidade, essa vontade de ter um trato maior com vocês, tá? Vejo o momento aqui que vocês estão preocupados com a beleza da pele, do cabelo, dos dentes, a beleza, a sua postura e tudo mais. Existe aqui uma vaidade positiva, que a vaidade também é uma energia que quando controlada é muito positiva e coloca vocês muito atraente, não só aos olhos da pessoa amada do coração de vocês, como aos olhos de outras pessoas também. Príncipe de Copas, oferecimento emocional puro, sincero, verdadeiro e honesto. Chega alguém aqui com tudo, com uma copa transparente, cristalina, tá? O sentimento dele, é um sentimento extremamente cristalino. O Cavaleiro de Copas, ele oferece a intensidade do amor, como ele não passou por muita experiência, ele não é um rei. Então, o amor dele é aquele amor muito puro, muito translúcido. É assim, tá, amor? Vocês conseguem ver do outro lado, tá vendo? É esse aqui, a energia do Príncipe de Cálices. Ele traz um cálice com ele, assim, transparente, cristalino. Seja e espadas, me mostra o fim da noite escura da alma, pra muitos de vocês, também como ressoar, tá? A noite escura da alma, é o momento do nosso despertar espiritual, é o momento onde a gente é lançado na mais profunda e íntima dor do nosso ser, pra que a gente possa se reencontrar, pra que a gente possa se reestabelecer, pra que a gente possa voltar mais forte, pra que a gente possa quebrar o casulo, né? É aquela fase da metamorfose da lagarta, em que ela se fecha ali no casulo, ela sofre a dor do padrão do casulo, do aprisionamento do casulo, mas depois ela floresce, né? Floresce mesmo como borboleta, depois sai aí linda e radiante. Então, é esse o momento de vocês, tá? Momento que vocês agora vão começar a quebrar as couraças aqui do casulo, pra poder se destacar em todos os sentidos na vida de vocês e incluso na vida emocional. Momento de dar a volta por cima aqui no campo das emoções, tá? Ares que se sentia aqui bloqueado. Amores, isso você nunca deve fazer com você mesmo, tá? Se sentir bloqueado em qualquer tipo de energia. A partir do momento que você toma pra você esse tipo de energia, você está assumindo esse karma, tá? Você está assinando que você tem esse karma. Então, nunca pense ou fale ou imagine que existe um setor da sua vida que está bloqueado. Pelo contrário, todas as portas da minha vida estão abertas, eu estou disponível, tá? Se você está disponível ao novo, profira. Eu estou disponível ao novo. Se você está disponível a um retorno, a um pedido de desculpa, se você está disponível a perdoar, então você tem que proferir. Vou pegar aqui uma mensagem do nosso potinho encantado pra vocês. Gente, as mensagens do potinho encantado não são de minha autoria e o potinho realmente é encantado. Às vezes, ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, tá? Esses dias, eu quase entreguei o vídeo por causa do potinho, então eu resolvi contar pra vocês isso. Às vezes, eles falam umas coisas um pouco desagradáveis, mas é o potinho mágico. A gente tem aqui a sorte, né, amores? A gente vai ver. Vamos lá. O potinho dos encantos fala o seguinte. Aquela tristeza que até lhe trouxe lágrima e lhe mostrou que nada é o que parece e já passou, mas foi necessária. Agora você terá o que merece. Gente, amém. Eu vou postar a foto pra vocês, tá? ter essa mensagem. Eu vou postar lá na rede social. Vocês vão lá, Ares, essa mensagem do potinho pra vocês. Eu vou até repetir porque tem tudo a ver com o contexto. Aquela tristeza que até lhe trouxe lágrima e lhe mostrou que nada é o que parece e já passou. Mas foi necessária. Mas foi necessária. Agora você terá o que merece. que assim seja, Ares. Meus amores, a minha parceria com a marca maravilhosa Baby Skin de cosméticos fluidos concentrados de cosméticos profissionais mas continua com 50% de desconto pra vocês. Só que tem que comprar comigo, não adianta ir no marketplace, tem que comprar do meu estoque. Comprando os dois produtos tratamento dia e noite, produtos orgânicos, veganos, naturais, hipoalergênicos, altamente concentrados, pele masculina, pele feminina, tratamento dia, tratamento noite, você ganha também uma espuma suavizante que eu vou mandar de presente pra vocês. Sobre o ritual das chamas violetas, que é o ritual que tem como principal objetivo a libertação, o perdão e a reconexão de almas gêmeas. Gente, esse ritual, ele é a coisa mais linda, vocês não tem noção, o perfume dessa caixinha maravilhosa. Olha, amores, ele vai aqui dentro pra vocês, aqui ó, é uma psicografia personalizada. Porém, esse ritual, ele acabou a pronta entrega, agora somente por encomenda. Então, se você quiser encomendar o seu ritual, saber mais como funciona e obter todas as informações, eu peço que você entre em contato conosco pelo WhatsApp. Se você não sabe como clicar na descrição desse vídeo, eu vou te ensinar. Vai no título e aperta. Você que tá assistindo de smartphone, vai no título e aperta lá no título que vai aparecer pra você toda a descrição desse vídeo. Lá tem todos os links pra vocês terem acesso a tudo isso que eu tô falando pra vocês. Gostaram, meus amores? Vamos agradecer aos nossos mestres, mentores, anjos, sanadores e seres de luz. Em nome do Pai e da Mãe, da Fonte Divina, que assim seja, Ares. Beijo grande no coração de vocês. Namastê e até a nossa próxima previsão. E até a nossa próxima previsão. Obrigado.